Tem um colunista da Folha de São Paulo que disse o seguinte, no título do jornal, Bolsonaro tem que morrer. E isso aconteceu. Não é fake news, está registrado e documentado. Chegamos a um ponto complicado, não é, doutor Danube? Complicado. É um crime. É um crime potencializado com a utilização do meio de comunicação social que tem que ter uma função social para exercer no Estado. É o que a gente fala da liberdade. A liberdade tem que ter certos limites para os dois lados. Mas, levantando o ponto que foi colocado pela professora, para a nossa jornalista Valdineia Laudislau, ela colocou muito bem nas entrevistas anteriores que há o problema do processo penal brasileiro. A gente citava aqui em outro debate o caso muito clássico, conhecido agora, do médico que estuprou os pacientes no Rio de Janeiro. E veja, Valdineia, a gravidade nós temos e a fragilidade do processo penal brasileiro e das leis brasileiras. Ali, naquele caso ali, os enfermeiros suspeitaram, as enfermeiras, elas gravaram para poder ter que denunciar, porque elas não tinham provas, e o médico pode ser solto, porque aquelas provas, conforme o artigo 8º do Código de Processo Penal, elas são invalidadas porque não tinha autorização da justiça. Hoje, nós temos um crime contra o jornalista aqui em Goiás também, que até hoje nós não temos um julgamento por causa de válvulas de escape do Código de Processo Penal. Não estou falando da inocência, da acusação, mas há uma falha muito iminente em relação a isso. Agora, você soltar, você cobrava ali naquela época, olha, peraí, mas cadê a penalização? A gente fala de direitos humanos, né? Mas, olha o caso do Adélio Bispo, por exemplo, muito grave, porque em três anos, você soltar uma pessoa que cometeu um atentado contra a democracia, sendo que nós colocamos aí, e eu concordei com a prisão, eu sou um dos que concordei, mas colocamos deputado federal com a ficha extensa, um caráter libado que ele tinha até ali, na prisão e com tornozeleira, por causa de falácio. Agora, imagine quem dá uma facada e você tem que soltar uma pessoa dessa em três anos. Colocamos por quase 30 dias, ou por próximos 30 dias, um deputado federal, porque ele acusou o STF dentro do direito prerrogativo dele, né? E ali nós estamos pegando um marginal que cometeu um atentado político contra a democracia, e eu não vinculo isso, que ele fez isso por causa de qualquer partido político, eu acho que foi um processo de marginalização e um processo muito perigoso que nós estamos vivendo agora no país novamente, que é essa, tem que matar esse, tem que tirar esse. Já o caso do Rio que nós vimos no Paraná lá, não era um crime político, né? Foi um fato isolado, que não foi um atentado a um candidato ou a democracia, mas isso mostra que os ânimos estão muito à flor da pele e que nós temos que regulamentar e regular no processo eleitoral.